Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, hoje é sábado, daqui a pouco vai ter o jogo do Mengão contra o Frankfurt da Alemanha e o Flamengo dá um passo para ser campeão do torneio da Flora e da Campa. Bom, o jogo não vai ser fácil, até porque os alemães tem uma boa equipe, mas o Flamengo já mostrou contra o Ajax da Holanda, que vem forte por esse torneio e vamos em busca dessa taça. A novidade no time será provavelmente a entrada do Rodrigo Caio ao lado do zagueiro Léo Duarte, provavelmente, que foi visto nos treinamentos, o Rodrigo Caio pode começar como titular na partida. É isso aí meus amigos, é isso aí é um pré-jogo aí rápido para vocês, daqui a pouco vai começar o jogo e vamos lá, vamos ser campeões aí da Flora e da Campa, é isso aí, para aqueles que gostaram do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe aquele like, que vai me ajudar muito na divulgação do canal. Valeu, saudações rubro-negros, isso aqui é Flamengo.